A TV Sordo, em parceria com a Modefa, Light for the World e Conselho Municipal da Beira, realiza a partir de hoje na cidade da Beira um workshop sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV para pessoas com deficiência. O evento terá duração de 3 dias e tem como objetivo garantir que pessoas com deficiência tenham acesso à informação e cuidados relacionados com serviços de saúde sexual e reprodutiva. Mais de um milhão de adolescentes moram anualmente vítimas de acidente de viação, suicídio e violência no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as causas de morte em adolescentes variam em sexo, idade e região geográfica. A África CDC anunciou hoje que foi iniciado um estudo no continente sobre anticorpos contra o novo coronavírus. Há pós-provas que mostram o maior número de infetados do que os números oficiais mostram. O estudo incluirá todos os países africanos, mas apenas a Libéria, Sera Lioa, Zâmbia, Zimbábue, Camarões, Nigéria e Marocos mostram o interesse em começar nas próximas semanas. Saber que a gravidez na adolescência é considerada de risco? Toda gravidez em meninas de 10 a 18 anos de idade é considerada de risco, pois há grandes chances do bebê nascer com má formação, baixo peso e prematuro. Além disso, a mulher pode sofrer aborto espontâneo, desenvolver infecção urinária ou vaginal, anemia, preenclápsia e enclápsia. A gravidez na adolescência aumenta também o risco de óbito da gestante e de depressão pós-parto. É importante que a família e a escola orientem a menina logo que comece a ter a vida sexual ativa para evitar a gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis.